Olá, estamos juntos, dando continuidade à resolução da prova do Enem 2012 de Ciências da Natureza. Vamos para a nossa próxima questão, que é a questão do caderno branco, a questão de número 80. É uma questão de química geral. Os tubos de PVC, material organoclorado sintético, são normalmente utilizados como encanamento na construção civil. Ao final da sua vida útil, uma das formas de descarte desses tubos pode ser a incineração. Nesse processo libera-se HCl gasoso, que é o cloreto de hidrogênio. O HCl gasoso, um parênteses aqui, ele não é chamado de ácido clorídrico. O ácido clorídrico é quando o HCl está em solução aquosa. Aí você o chamaria de ácido clorídrico. Quando ele está na forma de um gás, você o chama de cloreto de hidrogênio, ok? Dentre outras substâncias. Assim é necessário um tratamento para evitar o problema da emissão desse gás poluente. Então veja, se não tiver nenhum tratamento, esse gás altamente tóxico vai ser liberado para a atmosfera. Ao entrar em contato com a água, ele vai se dissolver na água. Aí sim vai se transformar em ácido clorídrico. Esse ácido clorídrico vai se ionizar, liberando o íon H3O+, que é o íon hidrônio, deixando o meio bastante ácido, favorecendo, por exemplo, a corrosão do ferro, de outros materiais, a oxidação de algumas substâncias, a destruição do mármore, pela ação de um ácido e por aí vai. Então até a irritação da pele, queima das folhas dos vegetais, ok? Seriam grandes e graves os problemas causados pela liberação de uma grande quantidade de HCl na atmosfera. Tem como evitar isso? Tem. Agora você já tinha que ter uma ideia. Para reagir com ácido, evitando que ele seja lançado na atmosfera, eu preciso de um composto básico. E aí haverá a reação, formando um sal, ou dependendo da reação, sal e água. E aí eu evito assim que esse gás seja lançado para a atmosfera. Então entre as alternativas possíveis para o tratamento, é apropriado canalizar e borbulhar o gás proveniente da incineração em que? Item A. Em água dura. O que é água dura? Água dura é uma água com elevado teor de cálcio, Ca2+, de íon cálcio, de íon magnésio, Mg2+. E se você quiser, você pode incluir ainda o ferro 3+, que é o íon férrico. A água dura tem problemas na sua casa. A água dura, o sabão praticamente não faz espuma na água dura. Porque ele precipita na forma de um sal de cálcio, ou de magnésio, ou de ferro 3. E aí como o sabão precipita, não vai fazer espuma. Então o sabão perde eficiência para a limpeza. Na indústria, água dura, numa caldeira, por exemplo, ela pode formar precipitados. E aí formar-se uma crosta. E aí isso causar um entupimento de canos dessa caldeira e causar explosões, como já aconteceu. Então a água dura é uma água com excesso de íons cálcio, magnésio, principalmente. Mas você pode também incluir o ferro 3. Não é o caso aí, você colocar HCl com água dura. O HCl não vai precipitar em contato com íons cálcio, magnésio e ferro 3. Ok? Água de cal, aí sim, é o item que a gente vai marcar. Vou explicar por que. O item C, água salobra, não tem sentido. O item D, água destilada, que é só H2O. Só iria ionizar o HCl. Água desmineralizada, também não. Mas vamos ver a água de cal, o que é a água de cal. Veja bem. A água de cal é formada quando você coloca a cal viva, que é o CaO, para reagir com a água. Aí você produz a cal extinta, a cal apagada, o hidróxido de cálcio, que é a água de cal. A água de cal, portanto, é uma solução de hidróxido de cálcio. Ok? E aí é importante que você saiba esses diversos nomes, tanto do CaO como do CaOH2. O CaO, cal viva. Cal virgem é o óxido de cálcio, que é um óxido básico. Os óxidos de nox baixos, mais 2, mais 3, mais 1, principalmente da família 1A e 2A, que é o caso aí, o óxido de cálcio, eles são óxidos básicos. Por quê? Porque eles reagem com a água produzindo uma base. Essa é uma das reações principais dos óxidos básicos. E também é importante que você saiba as diversas denominações do hidróxido de cálcio. Ele é conhecido como cal apagada, cal extinta, ou água de cal. E ele é uma base, é um hidróxido, né? Um óxido básico reage com a água produzindo um hidróxido. Então, veja bem, se você borbulhar HCl na água de cal, você está colocando um ácido para reagir com a base, que é o hidróxido de cálcio. Vai haver a produção de um sal e de água. O sal vai ficar ali. Não é um composto volátil, né? Se você colocar apenas o HCl dentro d'água, ele vai se unizar, mas também uma parte dele ainda vai voltar na forma de HCl, na forma de gás, porque o HCl é volátil, é um ácido volátil. Então, eu não resolveria colocar dentro d'água destilada ou dentro d'água desmineralizada, que eram outros itens lá. Agora, colocar para borbulhar dentro d'água de cal vai resolver. Eu coloquei aí a reação. O HCl, que é um ácido, vai reagir com a água de cal, que é uma base, produzindo sal e água. É uma reação de neutralização ou de salinificação. Houve a formação do sal e da água, ok? Então, questão sobre funções inorgânicas e até reações inorgânicas. Tivemos aí uma reação de um óxido básico com a água, produzindo uma base. Tivemos também uma reação de neutralização entre o ácido clorídrico e o hidróxido de cálcio, produzindo cloreto de cálcio e água, ok? A água de cal resolveria o problema dessa produção de HCl pela queima do PVC, ok? Continuemos aí com a resolução das próximas questões. Muito obrigado. 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 Obrigado.